Eita nós viajando! Estamos em Marina de Brúcoli. Eu não vou falar muito nesse vídeo não, só vou deixar vocês olhando aí porque não tem muita coisa para dizer. É um lugar, é uma cidadezinha do interior, para quem vem fazer turismo. Não seria o caso de escolher essa cidade para vir conhecer, mas como a gente está viajando e conhecendo os lugares, procurando lugar que a gente possa passar uma noite tranquila, a gente resolveu entrar e conhecer Brúcoli. E eu vou deixar vocês aí com o vídeo e uma conversa que a gente teve com uma senhorinha que mora muitos anos nessa cidade, teve comércio, ela conhece todos os moradores da cidade. Vou deixar vocês curtirem a conversa em italiano. E aí E aí E aí E aí Sim, eu lembro de história. Em 83 anos de vida, eu lembro de história. Em 83 anos de vida, eu lembro de 14 anos. E o país é toda a via aqui praticamente? Sim, sim, esse é o principal, a via Libertá. A via Libertá, sim. Eu lembro que eu sou presidente da Associação do Grupo de Rostro de Estado. Eu estive em Sicília, com Diego Guardabiano. Era uma pessoa que fazia praticamente um projeto de distribuição de Rostro de Rostro de Rostro. Ah, em Sicília? Sim, nós estamos entre Catania e Sierapult. A 40 km da Catania, em Porto. 30 km e Sierapult. Se levávamos polígico de Catania, agora estávamos melhor. Mas estávamos melhor. Sim, eu quero! Nós estamos na parte da Bicol. Todos os Catania estão na parte da Bicol. Não sabe como é? São todos os palestinos. Pode registrar? Posso? Ok, registrar. Todos os tutores, todos os tutores. Todos os tutores. Vocês devemão. São os palestinos, os palestinos. Todos os palestinos, os péssos. Todos os palestinos, os palestinos. A gente mora em portada no norte da Baia, é importante que, em casa, em casa, em casa, em casa, em casa. É muito interessante. Olha como é que está acontecendo, com as escolas, as escolas, as novellas, todas as caças. Muito mais. Muito mais. Muito mais. A gente é a pesca, a gente é a pesca, a gente é a pesca. Eu não me rispettava o impacto ambiental. Agora não, agora não é o puro, mas eu não me engano. Eu não me engano. Porque ele passa, ele tem que ver o marinho malado. Não se engano, não se engano, não se engano. Não se engano, não se engano, não se engano. É um cauro, cauro, tudo que eles são. Primeiro, segundo o Tieto Greco, eu trovo, no nasso, no, na colore dos giardini. Tchau. Tchau. Este castelo é o Castelo de Brúcoli, antigamente chamado Castelo de Bruca, mas infelizmente eles estavam restaurando. Ele é bem bonito, se vocês colocarem na internet, vocês vão ver um castelo bem bacaninha mesmo, bonito. E esse lugar aqui é a praia que tem na cidade. Gente, é uma praia tão curtinha que eu vejo por que os italianos ficam doidos com as praias do Brasil. Aqui eles tem um pedacinho de nada de areia e quando não é tudo pedra, né, então pra poder aproveitar um pouco de praia fica bem complicadinho. Já fizemos o giro todo pela cidade. Tem um bar, um supermercadinho, uma tabacaria que é tipo uma banca de revista e acabou, agora a gente tá voltando. Passamos uma noite tranquila e no outro dia, ao amanhecer, nosso visual agradecidos por mais uma noite, mais um dia de vida e deixando pra trás mais uma cidadezinha que nos acolheu com amor e carinho. Então, vamos lá.